Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra ensinar a vocês a como limpar o seu controle do Playstation 4 da maneira correta É, porque que você pode olhar aqui pro meu controle e falar Hum, eles tão limpinhos, eles não tão sujos, Jean, pra que que eu vou limpar? Aí que você se engana Quando você começa a olhar nas beiradas, ó, pode ver aqui, deixa eu ver se a câmera vai focar Acho que a câmera não vai focar tão perto aí, focou Você pode ver que ele tem uma sujeirinha bem nas entradinhas ali dele, né cara Olha só, presta atenção, tá vendo, ó Ele tem tipo um suor, que isso aqui é como se fosse, é basicamente suor É o suor que você vai jogando, vai apertando e ele vai se acumulando e vai ficando sólido ali nesses cantinhos quando ele resfria, cara E não é só isso, também tem aqui os analógicos, que né, parece que tá normal aqui no meu, né Como você pode perceber, não tem muita luz aqui, vou mostrar direito pra vocês Mas eles tão meio engordurados, como você pode perceber, isso também é um problema E pra você limpar isso, cara, você pode fazer isso na sua casa, não precisa mandar em técnico Não precisa mandar em lugar nenhum É só você ter duas coisas, você precisa de um palito de dente, ou no meu caso aqui, eu não vou usar o palito de dente, eu tenho essa ferramenta aqui que as mulheres usam pra fazer negócio de unha e tal Eu não sei o que é isso aqui, mas tinha aqui em casa, serve muito bem Que é só ter um palito fininho assim, pra você poder cutucar dali nas frestas do controle E o coisa mais simples do mundo, cotonetes, tá? Se você tiver um paninho também, aí também ajuda, mas se tiver só cotonete, já tá de bom tamanho, tá? Então vamos lá, vamos ensinar pra vocês, é bem simples, tá? É bem de boa e você precisa fazer aí, sei lá, a cada três meses Depende da quantidade de vezes que você usa o controle Se você usar muito o controle, limpa aí, tenta limpar todo mês, tal, né? Pega um, sei lá, todo domingo, a cada primeiro domingo do mês você faz essa limpeza aí e tal Mas você pode dar uma olhada, você pode olhar, se você olhar, você vai ver a quantidade de sujeira que fica, que nem eu tô falando Geralmente são nas frestas, tá? Aqui também, nessa fresta do lateral aqui, né? Onde ficam os encaixes, basicamente, do controle Você dá uma olhada, só de olhar, você já percebe se tem sujeira ou não, né? Deixa eu ver de novo se ele consegue focar aqui Essa câmera não tem foco aí, tá vendo, ó? Tem tipo uma sujeirinha ali e tal, dá pra você perceber É bem sutil, mas isso pode ocasionar alguns problemas Pode ocasionar problema do controle emperrar, tá? E também fica sujo, né? Sua mão vai ficando mais suja, você vai sujeando, 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 sujeando Então, né? Às vezes você começa a jogar e você para de jogar Porque aí você vê, nossa, minha mão tá melecada, tá com a mão limpa O que aconteceu, né? Isso é tudo suor que vai se acumulando Então, cara, é muito simples, você pega a primeira coisa aí, ó Pega esse palitinho, pode ser um palito de dente, tá? Palito de dente é bom, mas se você tiver um assim de ferro Pega um clipe, sabe? Clipes de papel Abre o clipe de papel, usa E você faz isso aqui nas frestas Você vem na fresta aqui e você passa ele pela fresta Deixa eu inventar aqui pra câmera É, não vai dar pra você ver direito Mas vamos fazer assim, tá vendo, ó? Então você pegar, coloca ele aqui na fresta E você vai raspando Tá vendo como tá saindo um monte de coisa, ó? Olha só quanta coisa tá saindo aqui, mano Presta atenção na nojeira Que é isso aqui Eu falei, não tá limpo Olha só, olha quanta coisa saiu aqui, tá vendo, ó? Saiu uma meleca ali, ó Isso tudo é sujeira, mano Então, o que você tem que fazer é isso Você passa, vai passando E você vai ver que você vai tirar bastante coisa Bastante pele morta Isso aqui é pele morta É suor que ficou acumulado ali Que eu falei pra você, tá? E nessas frestas Em todas as frestas do controle Você acaba fazendo isso, tá? Em todos os lugares que tem Essas conexões aqui Que você vê que são os encaixes do controle Você faz só O único lugar que eu não recomendo fazer É na tela de touchscreen, tá? Na tela de touchscreen Aí o que você vai fazer É que você vai utilizar o cotonete Você dá aquela boa limpada Com o cotonete Só passar o cotonete mesmo em cima O cotonete é bom Porque além dele limpar os seus ouvidos Na verdade, até os médicos Não recomendam você usar cotonete, sabia? Mas pro controle serve Então, aqui você pode passar E você pode passar até com uma relativa força Porque o cotonete não vai estragar Então você dá aquela passadinha Pra dar aquela boa limpada Até o botão de touch Que também fica bem sujo, né? Porque você tá constantemente ali Na maioria dos jogos Apertando aqui, passando o dedo e tal Isso também dá uma sujada Então você vai lá, passa aqui Mas o cotonete, a principal função dele É pra limpar os analógicos, tá? Como eu falei pra vocês Os analógicos Eles não aparentam aqui Mas eles estão meio melecosos Se você tiver aqui Se você olhar aí no seu controle Você vai perceber isso E o que você faz é simples, né? Você vai Passar ele aqui Você vai perceber que o cotonete Vai ficar imundo Aqui não dá pra ver direito Mas ele tá Deixa eu ver se vai focar a câmera Vamos, câmera foca Dá pra vocês terem uma noção aí De que ele tá imundo E você limpa aqui, né? Na boquinha do controle E por baixo aqui também Aonde fica o encaixe Você também pode passar o cotonete Que dá certo, tá? Então o cotonete serve pra tudo, tá? Pra você não limpar É, por exemplo Pegou lá Cadê o meu palito? Pega o palito Passa aqui nos encaixes Tira essa gordura Que tá aqui acumulada Né? Beleza E depois você pega o cotonete E também passa aqui Pra limpar certinho Esta gordura, tá? Então, cara É basicamente isso, tá? O paninho no final É só pra você dar aquela lustrada, né? Que eu falei, se você tiver Nem tô com paninho aqui no momento Que não é algo que precisa mesmo O mais importante realmente É o cotonete E o seu ferrinho aí Seja um ferrinho Seja um palito de dente Também funciona muito bem Então limpa, cara Limpa aqui, ó Entre os botões Aqui também o X Bolinha, quadrado É difícil limpar Olhando pra câmera Eu nunca fiz essa experiência Então você limpa Aqui entre eles também Ao redor dos botões Pode fazer isso Aqui também Eu não recomendo você colocar O palitinho, tá? Não faça isso Não enfia o palitinho Aqui no meio dos botões Se você pode dar algum problema Então passa só o cotonete mesmo Só pra tirar o excesso De gordura Que fica aí Dos seus dedos Que acaba ficando no controle Então é isso, cara É bem simples Como eu falei Mas é o que a galera Que, cara Geralmente A galera não faz, tá? A galera meio que Releva essas coisas Acaba não limpando o controle É a mesma coisa Teclado, mouse A galera não tem o costume de limpar E pode acarretar Vários problemas Como eu falei Se tiver esse acúmulo de gordura Você pode começar O analógico Pode começar a desgastar E a soltar pedaços Sabe? Quando ele fica Ele começa a ficar pegajoso E você começa a perceber Que ele fica mole E ele solta o pedaço Aqui da borrachinha Que ele tem, tá? Porque a borracha Vai ficando mole Vai ficando mais É... Não é apodrecendo o nome, né? Mas como ela vai ficando Mais mole Vai ficando mais molhada Fica mais fácil De você fazer um movimento E ela dá aquela descascada Na borracha, tá? Então é muito recomendado Que você faça isso Como eu falei Aqui nesses lugares Que corre risco De dar algum problema Com os botões Passa mesmo O cotonete E nas extremidades Que não tem problema nenhum Isso aqui é só um encaixe Pode passar O palito aqui Para tirar Como eu falei de novo Aquela gordura Nojenta Que acaba ficando aqui Tá, galera? Então é isso É bem simples Mas é uma dica útil E que você tem que fazer Para prevenir problemas Com o seu controle Do Playstation 4 Beleza, pessoal? Então é isso aí Essa era a dica Que eu queria trazer aqui Para vocês por hoje É... É bem simples Mas é aquilo que a gente fala Aqui no canal As dicas simples Geralmente ajudam bastante E a maioria da galera Costuma não fazer, né? Quando eles vêm perguntar Para a gente Tanto na loja Ou às vezes até aqui Nos comentários A gente fala umas coisas Que a galera Porra, mas nunca pensei Em fazer isso Nem parei para pensar Então são coisas bem simples Que ajudam a manter A vida útil aí Dos seus produtos Muito mais... Muito mais longa, né? Então é isso aí Hoje eu vou ficando por aqui Deixem nos comentários O que vocês acharam Deixem nos comentários Outras dicas que você tem Se você tem alguma outra dica De limpar o controle Que eu acabei não dando aqui Deixem nos comentários Eu quero saber também É isso aí Deixa aquele joinha maroto Para a gente na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também de acompanhar Os outros vídeos do canal E se inscrever aqui No canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também... Eita! Que nojo! Tchau.